Quando tivermos uma mistura sólida, composta por diferentes componentes, e esta mistura for heterogênea, nós podemos separar os diferentes componentes por catação. Catação é o processo no qual os diferentes componentes de uma mistura são retirados manualmente da mistura. Outra maneira que nós temos de separar misturas heterogêneas, sólido e sólido, é por peneiração. A peneira tem uma malha com um determinado tamanho e, ao peneirarmos a mistura, as partículas pequenas conseguem passar e as partículas maiores ficam retidas. Se, na mistura sólida e sólida, um componente for magnético, ele pode ser separado com a utilização de um ímã. Esse processo chama-se separação magnética. Se tivermos uma mistura do tipo sal e areia, e nessa mistura nós adicionarmos água, a água vai solubilizar o sal e a areia ficará depositada no fundo. Nós podemos, depois, filtrar esta mistura e a areia ficará retida no filtro e o sal passará junto com a água para um recipiente diferente. Separamos, assim, a mistura. A flotação é um outro processo de separação de mistura sólida e sólida. Por exemplo, se nós tivermos serragem misturada com areia e, a essa mistura, nós adicionarmos água, a água tem uma densidade intermediária entre a densidade da areia e a densidade da serragem. Dessa maneira, nós teremos uma camada no fundo do recipiente constituída de areia, uma camada intermediária constituída de água e a serragem estará na camada superior, portanto, pode-se separar a serragem da areia por um processo da flotação. Se nós tivermos uma mistura heterogênea constituída de um sólido e de um líquido, podemos separar os diferentes constituintes por filtração, como já falamos anteriormente, mas também por outros processos. Por exemplo, a decantação. Na decantação, nós deixamos a mistura repousar e aquele componente de maior densidade vai se concentrar no fundo e o outro componente de menor densidade ficará numa fase superior, portanto, nós podemos remover. Outra maneira de separar é a centrifugação. Na centrifugação, nós colocamos a nossa mistura em um recipiente e colocado em um aparelho chamado centrífuga, que faz uma rotação a muito alta velocidade, fazendo com que as partículas mais densas concentrem-se no fundo do recipiente e as menos densas fiquem na parte superior. Portanto, podemos separar posteriormente essa mistura. Se nós tivermos uma mistura constituída de um sólido finamente dividido em um líquido, essa mistura dificilmente poderá ser separada por filtração, uma vez que o sólido está finamente dividido. O processo indicado para essa separação é a destilação simples. Na destilação simples, nós temos a mistura colocada em um recipiente e este recipiente é aquecido. O meu líquido passa para a fase vapor e pode ser depois resfriado e recuperado separadamente da minha mistura original. Se nós tivermos uma mistura homogênea constituída de diferentes líquidos, o processo indicado para a separação desses diferentes líquidos é a destilação fracionada. A mistura separada é colocada em um recipiente e esta mistura é aquecida. Como os líquidos têm diferentes temperaturas de ebulição, aquele líquido que é o de menor ponto de ebulição e ele pode ser recuperado primeiro. Aquele líquido que tem o segundo menor ponto de ebulição é aquele que destila na sequência e pode ser recuperado e assim por diante. Este é o processo utilizado nas refinarias que utilizam como substrato petróleo e o petróleo é separado nas suas diferentes frações única e exclusivamente por diferença de ponto de ebulição. Se a nossa mistura a separar for constituída de gases, a melhor maneira que nós temos para separar estes gases é através do abaixamento controlado de temperatura. Assim, aquele gás que ele quer fazer primeiro será separado como líquido e o resto da mistura vai permanecer em fase gasosa. Industrialmente, o que é feito é um resfriamento além do necessário, recupera-se a antiga mistura gasosa agora como líquido e essa mistura líquida é submetida à destilação fracionada e recupera-se os gases por diferença de ponto de ebulição, analogamente ao que foi dito anteriormente. Se a mistura a separar for constituída de um líquido e de um gás, existem duas maneiras de fazer essa separação. A primeira é o aquecimento. Quando nós aquecermos, o gás se desprenderá e poderá, se for de nosso interesse, ser coletado. Outra maneira que temos para separar um líquido de um gás é através do abaixamento da pressão. Assim, se tivermos uma mistura constituída de um líquido no qual está dissolvido um gás, se esse sistema for submetido a um vácuo, o gás será retirado da mistura. É o que acontece quando nós abrimos uma garrafa de champanhe. Nós fazemos uma súbita diminuição da pressão e o gás dissolvido começa a se separar do líquido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto